Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de bruxo dos inscritos galera e isso galera vamo que vamo aqui no último vídeo a gente foi muito bem estamos aqui ó em sétimo colocado ali com 6.5 vitórias no campeonato vamo que vamo agora a gente vai pegar aqui a equipe do náutico nosso náutico é chato em bora tentar ganhar mais primeiramente bora ver aqui os jogos aqui ó bora pegar o náutico depois vem aqui a equipe do central depois vem o salgueiro depois vem aqui a equipe do afogados galera vamo que vamos encontrar eles deixa eu ver a gente chegou bem com essa formação contra o santa foi contra o esporte parece que a gente jogou deixa eu ver aqui foi contra o esporte que conseguiu um empate também contra o santa foi bem aí ficou ali foi 3 a 2 jogo contra o santa então agora bora aqui em busca aí desse g4 aí do campeonato como é que a gente consigo ó bora jogar aqui deixa eu ver ó eu vou com esse time aí vamo que vamo aí contra ele vou deixar com o capitão aqui não vou deixar com ele aqui mesmo é vamo que vamo aí contra a equipe do náutico e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do náutico 0 a 0 até amarelo da lei felipe santos nosso zagueiro chove a gente não tem no jogo é tão de um pente sessenta e sete por cento pós bola contra 33 de nove chute contra cinco jovem vou deixar o time assim ainda por enquanto a gente não pina partida poxa só falta fazer o gol da gente nem só passar um golzinho pra gente não saiu então espero mudar que eu vou dar aqui na laterais aqui esse marco antônio chove no meu campo a puta cansado balota aqui sim caô e sombreira e eu acho que é só essas duas substituição por enquanto 0 a 0 conto nossa quando a gente ali joão pedro é 2 a 0 a gente conseguiu uma boa vitória contra o náutico para ver que a gente está no g4 não ainda não está ainda no g4 estamos com nove pontos o santo ali está no g4 ali com nove pontos também mas tá ganhando por causa do saldo de gols é saldo de gols ali estão ganhando não sei o gosto pronta que a gente fez a gente tem 11 e final o outro com sofrido acho que esse aqui alguns hoje alguma coisa que é para pegar agora que o salgueiro vai ser fora de casa também não só era um centro aqui ó você fora de casa deixa o time assim jogo pente mais e contra a equipe dos do náutico eu vou deixar assim o time bom que vamos encontrar a equipe do centro central e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do central 0 a 0 aqui por enquanto deixa eu dar uma olhadinha aqui ó ajeitaneu muito bem estamos indo muito bem muito superior à equipe do central para o fim aqui nosso time ajeitaneu bem também nosso time não tá cansado então vamos que vamos para esse segundo tempo 0 a 0 posso ter um golzinho ali para a gente ali um pau diz nossa é gol deles ali azul bora mudar bora botar aqui na lateral aqui o marco antônio meu campo bota aqui esse call e sombreira e é só essas duas mudanças é bom que vamos aí para esse restante do jogo nossa ele perdeu para o central é fomos mal demais nesse jogo aí deixa eu ver aqui ó bora pegar o salgueiro agora que está com sete pontos bora ganhar pra ele tem que ganhar pra ele todo esse jogo agora em vai ser muito mais difícil bora botar aqui esse bruno bruno b deixa eu ver esse carver santos deixa eu ver aqui se esse felipe santos foi bem nos últimos jogos aí ó nossa ele foi muito mal nos jogos em deixei jogar duas vezes titular aí mas não foi bem bora botar aqui deixa eu ver já tá botei aqui esse bruno b meu campo tá bem gente é esse vai ser o time eu acho acho eu vou botar aqui se cadê esse jonathan ele vinha jogando pegando esse jonathan mas eu vou dar uma chance aqui esse leandro leveira e vou levar esse lucas rodrigues aqui se der errado bota o olho no meu campo é assim vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do salgueiro seu jogo totalmente difícil e é isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo a gente começou bem 1 a 0 ali pra gente o pedro aos 11 milhões e a 2 a 0 tô gostando de ver o pedra jogando bem demais ali 2 a 0 a gente tá indo muito super a equipe deles bom que vamos aí pra esse segundo tempo 2 a 0 ali contra o salgueiro cadê o santo santa vai ganhando ali de 3 a 0 bora botar aqui esse caô e sombreira chove no ataca agora vou botar no ataca aqui ó se prende-se ali e louca rodrigues aqui no meu campo bom que bom para o assunto do jogo é 2 a 0 contra o salgueiro foi expulso aqui nosso lateral ela deixa assim pra acabar o jogo já ali 2 a 0 aí contra a equipe deles bora ver que hoje a gente vai pegar agora o afogados seu jogo difícil então desfoque na lateral bota que marco antonio e bora levar aqui esse eric eric é batalha esse eric aqui só sei mais aqui na zaga também é esse vai ser o time joão pedro alcançado depois eu acho que eu coloco aqui ali vou botar aqui esse tico aqui ó vamos deixar um pedra de deixar descansar aí assim vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipa do afogados isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa aí do afogados é uma nossa a gente tá jogando mal demais mas aí encontra esses times esse time pequeno aí a gente tem que esse jogo agora bora bora acordar aí porque tá difícil perdemos que você entrar vai perder agora para afogados só não pode acontecer isso agora deixa eu ver a gente tá mal no jogo não a gente tá em um pain só em chute que a gente tá pecando em chutes ali hein vou deixar o time assim ainda por enquanto vamos que vamos ir para esse segundo tempo nossa 1 a 0 para a gente agora bora mudar então bora botar aqui no meu campo vou botar aqui na laterais botar aqui eric se eric aqui deixa eu ver se eric é direita né é direita tem armação e finalização tinha que ter marcação então vou botar aqui pra cá bora desse pra cá deixa eu ver é tem um monte o que fazer vamos que vamos ir para essa reta final do jogo a gente não jogou bem aqui contra a equipe do afogados 1 a 0 para eles vai acabar o jogo não nossa não pode acontecer isso a gente tem que ganhar a gente tá ali com nossa já tá com vantagem muito maior aqui agora o santa a gente tá com 12 pontos a gente perdeu 3 jogos aí 3 derrotas no campeonato é cara a gente foi mal aqui nesse vídeo tem um jogo contra o américa não sei se eu faço esse jogo não em não sei o vídeo tá um tempo pequeno ali galera mas eu acho que o final já vem por aqui porque a gente foi mal nesse jogo aí no próximo vídeo a gente joga contra a equipe deles deixa eu ver quantos jogos falta aqui ó no pé do bucano faltam muitos jogos ainda no pé do bucano eu não sei eu acho que vou fazer esse jogo é bora para fazer esse jogo aí contra o américa então deixa eu ver ó tem um desfalque ali no meu campo que foi que tá suspenso a por não foi foi aqui ó no show tá suspenso ali com 3 cartões amarelo tem dois desfalques no time bora ver aqui ó bota aqui nesse no 4-4-2 bora ver se a gente sai bem porque quando assistiu a gente tá indo muito mal naquela final ela não vou deixar assim mesmo porque a gente tem que atravessar uma boa fase e o jogo vai ser fora de casa então vou deixar assim é fomos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do américa de pernambuco e essa galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do américa PE 0 a 0 por enquanto tem amarelado ali nosso zagueiro bota aqui no lugar de quem no lugar de um zagueiro hein então vamos lá para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do américa PE nossa 1 a 0 ali para eles então bora mudar galera bora mudar aqui o time tá cansado aqui esse daqui então a gente vai ter que botar mais o meu campo bota isso pra cá bota aqui Lucas Rodrigues no lugar de quem no lugar de um zagueiro hein vou tirar deixa eu ver Breno Perro Santos deixa eu ver que tem marcação marcação desarme vou tirar isso aqui pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá vou botar aqui cadê Lucas Rodrigues tá de lado pra cá João Pedro tá aqui nas laterais que eu deixo o chique deixa pelas laterais é eu vou deixar assim um time a gente não tá jogando bem aliás a gente tá nem um pain mas eles fizeram o gol deixa assim vão que vão aí pra esse reta final vai acabar é galera o que que eu posso dizer tem que ficar calado né uma coisa dessa nossa o time pequeno a gente perdeu acho que não tá difícil a gente conseguir essa classificação ali ó a gente tá ali só com 12 pontos o que está ali em quarto colocado ali é o santa com 21 pontos vai ser muito mais difícil aí pra gente está com nossa quase 10 pontos de vantagem 9 pontos de vantagem está aí a equipe do santa da gente vamos pegar Petrolina que a gente perdeu também pra eles aí no campeonato a gente só vai perder pros time pequeno aqui agora antes era a gente ganhar pros time pequeno e perder pros grandes e agora a gente só perde pros pequeno empata com os grandes ganha pros grandes e perde pros pequeno é tá difícil pra gente aqui né galera vou finalizar por aqui por aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau